Música Sua equipe才udinho Na mão Muito louco Nossa pressionadora Feliz Música Música O seu adversário A LastGu目 O homem vermelho, 33 anos, 80 quilos, Felipe, Joker, Tim, I, I, Zé, Rafael. Opa! E eu? Opa, já nós fizemos o futebol. Vamos ver. Adorando. Esse compadre está valendo 5 anos na joga parte de 3 O que é? Bora Vai ó Vamos pegar ela na roda A gente deu em boa Balança ele Bora Aconte ele A senhora pegada A senhora pegada Boa senhora Não deixe sair Tem que sair Não deixe Volta na guarda Isso Tem que sair daí Parou Mesma posição que eu dei Subina 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 Tem que vir Não pode soltar essa perna aí Take a outra Subina Supina Então PAEL Bora Boa Boa a mão. Boa a mão, Pai, eu vou colocar por cima. A mão, Pai. Isso, Pai. Supina, Pai. Bota, Pai. Isso aí. Bora, Pai. Bora, Pai. Tem que supinar, Pai. Não sei daí, Pai. Pai, tem a mão que eu posso estar bem, Pai. Tem a mão debaixo da perna dele, Pai. Essa mão aí debaixo da perna dele. Debaixo da perna, Pai. Do dentro. Do lado do corpo, Pai. Vai, 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 vai. Vai. Bora, Pai. Vai. Continua. Bora, Pai. Vai, vai. Isso aí. Isso aí, Pai. Feito no chão. Sobe. 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 Bora, Pai. Sobe. Bota as mãos dentro do chão, Pai. As mãos dentro do chão, Pai. Roda ele, Pai. Não, não pode pegar suas pernas. Vamos rodar. Pai, olha. Você é de que tempo está passando, hein? Não está passando, Pai. Bora, Pai. Vamos senta aí. Essa é a mão dele, Pai. Isso, vai fazendo mais. A mão, Pai. A mão, é isso aí. Isso aí. Tá, esse regulamento aí, Pai. A gente pega os pachos do chão. 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 Obrigado. Vai Ramon, vai Ramon. Boa o dedo pra cima, não é? Boa, isso. Muito legal. Bora, Fael. Bora, Fael. Bora, Fael. Vamos sair, Fael. Vamos sair agora. É agora. Vamos sair agora. Vai, vai, vai. Bora, Fael. Bora, Fael. Bora, Fael. Vamos sair. Vamos sair. Manter, Ramon. Deixa eu pegar pra trás, Fael. Manter, Ramon. Bora dar os parabéns, esses guerreiros, pessoal. Campeão por finalização do Ordeiro Azul. Tomer, Weisbr. Campeão por finalização do Ordeiro Azul. Campeão por finalização do Ordeiro Azul.